Fala galera, aqui é o Abcindo, galera, apenas uma boa segunda-feira do mundo, hoje eu quero mostrar pra vocês a atualização do Skip de Tower Defense Eu sei que essa atualização aqui lançou sábado, galera, mas dependendo muito do que eu tenho que trazer na frente Eu acabo deixando algumas atualizações pra dias normais, tá ligado? Porque tem dia que você pensa que vai gravar alguma coisa e aparece outra, é mais urgente e vamos que vamos Primeiro de tudo é que ela adicionou a Spider aqui também, galera Olha o tamanho dela, mano, ela, tá vendo aqui, tá falando que é um Godly E ela aqui, ó, Upgrade Spider Camera, é uma versão mítica, ela tem 5.000 de dano, 0.2 speed e rente 45, mano Eu tinha que mostrar pra vocês do Tower Defense justamente porque cada versão de Tower Defense e 2 Skip de Tower Eles adicionam, tem dois tipos de atualização, atualização de fan-made e atualização de episódio Hoje vai lançar, acho que um novo episódio também, ou já lançou mais cedo Mas eu queria mostrar pra vocês a transição daqui, mano Esse aqui tá 0.22, mano Na verdade não é 0.22, não, 0.... Não, 0.22 mesmo Porque aqui nós temos a Spider Camera Normal, né? Se for comprar com a outra, três vezes mais 0.25 Cara, esse aqui é legal pra caramba, mano Aqui parece um botelão, galera, jeito que é, tá vendo? Um canhãozão aqui bolado Não sei se tem como fazer o update aqui nela Obrigado, fazer tipo, fazer as modificações aqui Caramba, é legal pra caramba Eu não tenho dinheiro suficiente pra fazer isso aqui, gente Eu só queria mais mostrar pra vocês mesmo Deixa eu dar um bizu aqui Quanto que é? Na verdade, o Crate é 3.500, galera Eu tenho 842 Dei da última vez que eu trago pra vocês Esse aqui eu trago mais atualizações e as modificações que tem, mano Que eu acho legal, ó Ele tem alter... Tem como traduzir isso aqui? Deixa eu dar um bizu O meu tá em português, mas não traduz Ali aparece o New England, pá O High Wave Alternative Câmera Blaster, que seria o tiro dela Aqui, mais ou menos, mostra o tiro dela, galera Caramba, o cara tá de... Detroit Titan, mano Olha que legal Aqui, nesse daqui, também tem Morphe, galera Tá vendo? É, NEDGate Não sei como que faz pra desbloquear isso aqui Eu sei que eu tenho um cameraman ali E o cara tá de Detroit Titan Ai, que louco Dá pra mostrar qual? Dá pra ver a unidade dentro do cara, né? Será que você tem que desbloquear o personagem do Tri-Titan Pra você conseguir o Morph do Tri-Titan? Deve ser, né? Deixa eu ver aqui, ó Na verdade aqui aparece Episódio CD2, Pinny Crub Ciclo de código Tem um código secreto Acho que no Twitter dos dois ali Foi adicionado a Replay Button Que agora tem como você jogar e dá pra fazer replay E tá vindo uma Rude Update Sun Que seria uma versão mais Uma Mega Blast de atualização Sempre vinha 3 personagens aqui Só que agora só tem um Se for comparar de um pro outro aqui Mas isso aqui, olha lá, tá vendo? Como eu falei pra vocês, ó Ele tem animação aqui do que ele vai fazer dentro do jogo Então olha aqui, ele mete um tiro Aqui tá o Update, né? O D.D. O P.G.E. de Spider-Titan Então, deixa eu ver Código Deixa eu ver se eu acho esse código aqui, calma aí É, galera, tá secreto mesmo Porque nem eu achei o código novo disso aqui, mano Aqui não tá mostrando, né? Não tem nada, comunidade Você tá falando pra seguir os caras pro código secreto Mas ninguém sabe o código secreto Se alguém souber, coloca nos comentários aí Eu vou jogar uma partidinha aqui, galera Deixa eu ver Cara, eu acho que o Rude Update Que eles vão fazer justamente É nesses novos mapas aqui Esse Turbulent Trails aqui Na verdade, Turbulent Trails não, pô Os mapas daqui, ó São, acho que são Um, dois, três mapas Ali, ali tem um portal maluco Naquele lado de lá E do lado de lá também, ó Tá vendo? Ou o rework de mapas que tem Cara, esse T.R.T. é legal pra caramba Ó, o cara tá dentro do outro, cara Deixa eu ver minhas quests aqui Vou falar pra vocês Eu jogo pouco esse jogo Mas eu acho legalzinho Porque ele é o que mais Chega mais Fica mais parecido Do Toy Story Defense, tá ligado? Esse Toy Story Eu já joguei pra caramba Aqui lá também Edless Mod é aquele modo Definitivo PVP eu joguei com o João Câmera base? Deixa eu ver isso aqui, cara Deixa eu ver como que funciona Esse aqui Deixa eu só testar Ver o negócio Eu tô com um 100 de dinheiro ali E as minhas unidades Meu Leprishal E o Spotlight Tá sem Sem Ativement Deixa eu fazer um aqui Ahm Não, não, não O que? Não vai não, é aqui Cadê meu Leprishal? Meu Leprishal É os que eu tô usando agora Então é uma boa, tá ligado? Faz um re-ou Pra dar um Um Ativement Mais Pra eles aqui Speed não Força 3 Speed Ele vai atacar mais rápido? Seria isso, né? E o outro Qual que é a minha conta? Qual que é? Spotlight Man Spotlight Man Man Cadê essa bexiga? Esses aqui não tem nome Tem que ver pela imagem Mas eu acho que é uma versão É, Spotlight Man Aqui Vamos ver Eu sei que eu acho que eu tinha pegado Nas outras fases ainda, galera Esse aqui é o que deixa os caras lentos, né? Não sei o que é bom pra ele, não O que é o Speed? Não sei se é uma boa, não Na verdade é sim Porque ele vai começar atacando mais rápido, né? Deixa eu ver Agora tá tudo com o Ativement Toso Que eu uso aqui, ó Critical 2 Força, Critical Speed, Speed Esse aqui Speed vai ser bom, mano Porque ele vai atirar pra caramba Eu tenho mais dois exclusivos aqui Mas eu não uso tanto não, galera Eu uso mais os de cima aqui mesmo Que é o que eu costumei jogar, tá ligado? Vamos jogar aqui Eita, bicho O cara ia entrar na minha partida ali Não sei se ele conseguiu entrar Mas vamos lá Alguém Alguém que se alguém tiver aqui, galera Algum personagem diferente que eu não tenho Algum mítico que quiser emprestar Pra fazer showcase Como esse Esse mega blaster canhãozão aqui E o cara conseguiu entrar Ué? Como que esse cara entrou comigo? Fecha e auto-skip Tem um botão na direita aqui agora, mano Cadê? Minha base é ali Então o cara vai sair daqui Esse cara vai sair daqui Eu vou colocar dois aqui de dinheiro Boladão Oxe, por que que Nossa, ele me deu 50 Será que agora tá mais rápido? Cadê? Eu não selecionei dificuldade nem nada Ele só entrou na partida Isso é normal? Já jogou um DJ aqui O cara tá com mais Ué? Por que que tá tão rápido assim? Outro aqui O jogo não tá me deixando Colocar tantas opções não Mas eu sei que vai até Aave 30 E não deu dificuldade Eu não vou deixar nem lento ali Porque não preciso Porque o cara tá dando tanta porrada Porque o bicho não tá conseguindo Sair nem da porta ali Dá dois update aqui Porque eu dou dois update aqui também Começa a vir com mais vida ali Mas no momento tá segurando Tá vendo? Ele não precisa tacar tanto Eu tô com um sniper? Não Vou ler pra show É de longe ou de perto? Não, acho que é de perto Mas não quero ocupar ele agora não Vou deixar um Opa, dois pra cada aqui Agora você tá precisando já Ele jogou um bazooka joke já Eu vou jogar Vou colocar um Um leprechal ali Vou deixar um aqui Tá mergadinho Aqui ó Pra deixar os caras lento Pra outra sentar porrada neles Depois eu jogo um leprechal Eu tô sentindo que tá mais rápido mano Agora tem como ativar e desativar O fast mode aqui E autoskip, tá ligado? Antes não tinha como não Vou colocar um leprechal aqui Tá ligeiro mano Caramba, tá ligeiro pra caramba Deixa eu ver Fazendo esse último aqui Acho que é dois mil Aqui é mil Vou jogar mil aqui E depois eu dou um update nele Ali eu preciso de 750 Esse aqui tá com speed 3, né? E olha que não tá vindo o boss, né? Tá só no comecinho aqui Vou jogar milzão nesse daqui E o cara jogou um TV ali Pra segurar o cara Mas os personagens não conseguem nem andar dali, mano Olha, ganho em 1989 Sacanagem Falta uma Milzão aqui Milzão aqui Esse aqui precisa de mil e setecentos e cinquenta Mil e setecentos e cinquenta É um pouco mais complicado De eu conseguir pegar, mano Acho que mais uma level eu consigo Eles modificaram a sequência de A numeração aqui, ó O meu range vai pra trinta Zero ponto e trinta e três E ficou mil e trezentos de dano Mas a velocidade também tá alta pra carão, ó Mas já vai mudar já Eu preciso de dois mil pra dois mil Vou fazer o update aqui O que que é esse negocinho aqui? Ah, tá Ele fala o que que é o personagem, né? Eu preciso dar um up aqui pra mil e trezentos, mano Pra não deixar os caras avançar tanto Mas daí eu preciso segurar a parte de trás também, ó Ah, por causa disso também é por causa disso, ó Oxe, o cara passou? Passou Posso colocar um aqui, ó Mas eu teria que deixar ele lento também, mano Caramba, esse bicho aqui tá Esse aqui é o spawner do spawner, na verdade O Bazooka Joe não vai conseguir pegar o cara ali na frente, não, mano Acho que ele não acaba destruindo se ele bater ali Esses dois não destroem É, tira pouquinho ainda Mas ele tem que ficar ligado aqui, mano Consegui três mil Jogo três mil aqui, não Jogar dois mil, dois mil Jogar dois mil aqui Ali eu não vou conseguir dois mil Mas eu tô segurando aqui a velocidade, ó Deixa o nível máximo aqui Porque o lance pega essa área inteirinha E os caras aqui já fazem uma sequência de porrada E eu já jogo um Um aqui, ó Que vai pegar essa área inteirinha Acho que aqui eu consigo pegar a área inteira Depois que eu deixar os meus full Ó, um nível máximo De dois mil, três mil e dois mil Tem que fazer mais dois mil pra juntar quatro mil Pra dar uma segurada Ó, mas esse aqui é bom, cara Só com um ali eu já tô conseguindo já E ele não tá nível máximo ainda Acho que eu vou jogar três mil aqui Cadê o outro? Três mil e quinhentos aqui E vou dar um update Mas cara, mas Mesmo eu estando com o dinheiro ali atrás Você pode ver que dá muita pouca grana, mano Pra mil e cinquenta Tá vindo uns fortinhos Mas não tá vindo o boss, mano Aí Agora mil e trezentos cada lapada Joga aqui mais dois mil aqui E dois mil aqui no meio Agora os dois, três mil e quinhentos Aqui nível máximo Mas não tá nem chegando perto do cara Eu tô fazendo meu camaradinho aqui O juntar o dinheiro dele também Esse aqui tá aqui nível Esse aqui tá nível dois Esse aqui eu vou deixar aqui Só pra de segurança Que coisa que precisar Eu usei ele ali Um personagem tá conseguindo segurar o mapa inteiro Aí já era Três mil e quinhentos aqui Três mil e quinhentos aqui Aí depois eu começo a colocar o Firework Titã, mano Só pra segurar os dois pontos de lá Eu tô ganhando quanto, mano? Seis? Cara, eu ganho muito pouco dinheiro, mano Tô ganhando seis em seis, ó Agora começa a vir uns pouco mais de vida Quando ele começa a usar o barulho da metrador Você pode saber que ele tá vindo os caras com um basta de HP Aí três mil e quinhentos, nível máximo Joga três mil e quinhentos aqui pra ficar nível máximo Igual ele atira em duas pessoas Ele ligou a metrador ali Isso aqui eu não sei até onde chega, galera Eu vou deixar ele aqui, ó Que eu acho que eu consigo aumentar o tamanho O raio de ação dele, mano O Firework, tá vendo? Posso colocar um em cada canto aqui Só pra segurar as pontas Eu preciso de dois mil e quinhentos mesmo de grana Ele tá Critical 2 ainda Acho que é uma boa E aqui eu acho que eu não preciso mais de nenhum, né? Deixa eu dar um bisou Não, tô nível máximo Então é só fazer o update nesse aqui Aê Tá quase chegando a porta já Pô, mas os caras não vão deixar o bicho chegar pra cá, não? Eu tenho mais um Eu posso colocar um Drill, mano Um Drill nessa quina aqui eu acho que é uma boa Que daí ele consegue Pegar os dois lados, mano Vou deixar só dois updates nele só Que daí eu vou ganhar um pouco mais de dinheiro E eu faço esse aqui Esse Drill aqui só pra segurar as pontas Ó, tá vendo? Ele vai tomar Firework se ele fizer a curva Aí Dezoito Jogo oito mil que já Eu tô com vontade de tirar esse Leprechal aqui do começo Justamente porque os caras não estão conseguindo avançar, mano Ele tá com pouco ainda Não tem nenhum Healer Pra aumentar a vida da base Mas acho que não precisa Deixa eu avançar um pouquinho, galera Calma aí Aí, galera, voltei aqui Eu tô na última wave Eu não entendi, mano Esse modo aqui Como eu não escolhi qual a dificuldade no começo Ele colocou o modo fácil Porque eu coloquei dois aqui, ó Esse aqui não tá nem trabalhando E essa Drill não tá trabalhando também, ó Esse mapa aqui é mapa de teste? Por quê? Eu tô na última wave, ó Os bichos tá com cinquenta mil ali, ó A vida deles tá afundando aqui, ó Os mais fortinhos agora que tá vindo agora Mas daí a metrador do Leprechal tá tensa, mano Esse Speed 3... É? Não, acabou 1600 e pouco Aqui tem o sistema de replay Como eu falei pra vocês Que colocaram Ah, ó Best Camera Eu nunca tinha jogado nesse mapa aqui E esse mapa não tem dificuldade Eu tinha deixado o modo full ali E sobrou dinheiro Tipo, nos outros modos Eu tenho que colocar um monte de unidade, mano Esse aqui não precisou, não Deixa eu voltar ali pra ver RAP10 Olha lá Tô com 2400 e pouco, pô Os caras mandando trade, como sempre Deixa eu ver Aqui Ou eu tô ficando louco Ou não apareceu pra colocar ali E aquele mapa já foi direto, não Deixa eu ver Porque eu senti muito fácil pra passar aquele bagulho, mano Era difícil pra caramba Porque eu tinha que ter as unidades específicas que eu tenho agora, mas Olha lá, apareceu agora Ele jogou no modo do tipo Como se fosse uma versão do modo hard no outro Aqui insano, ó Vou colocar insano Vai ter como ativar os dois, né Padrão É, só queria mostrar isso pra vocês Só pra ver se ele tá funcionando de boa mesmo Esse aqui eu acho que não tem como voltar pro lobby, né Mas, galera Eu queria mostrar pra vocês a atualização Eu vou tentar pegar esse Strider aqui Esse Spider Eu falo Strider porque a tradução do outro lá é Strider, né Deixa o like no canal E até a próxima Valeu